impacto significativo em sua vida. Primeiro, as birras consomem tempo e energia que poderiam ser direcionados para atividades mais produtivas e gratificantes. Além disso, elas podem prejudicar relacionamentos pessoais e profissionais, afastando as pessoas ao redor e causando conflitos desnecessários. O hábito de fazer birra também pode minar a autoconfiança e a autoestima da pessoa, levando-a a sentir-se impotente, incapaz de lidar com desafios de forma madura. Isso pode criar um ciclo vicioso de comportamento negativo, onde as birras se tornam cada vez mais frequentes, prejudicando ainda mais a qualidade de vida da pessoa. É importante que adultos reconheçam os padrões de comportamento de birra e busquem ajuda para aprender estratégias mais saudáveis, de lidar com suas emoções e frustrações. Isso pode envolver terapia, desenvolvimento de habilidades de comunicação e...